Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, disse ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas A vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita Então resolveu, já sei o que fazer Vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro Tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã No início de uma nova semana Na qual todos deverão lutar pelo pão de cada dia Deverão suar, esforçar-se Gastar suas energias Para o sustento da sua própria vida e de sua família Nosso Senhor lança uma luz preciosa Que ilumina a nossa existência A realização, a felicidade do ser humano Não consiste na abundância de bens Quer dizer que o Senhor desvalorize os bens? Não Os bens, eles são importantes Na medida certa, na hora certa Mas não podem ser considerados como Mais importantes do que a vida humana A dignidade dos outros e também a nossa Todos os bens materiais Permaneçam do tamanho que são Mas nunca em nossas vidas Venham a ser considerados maiores do que Deus Maiores do que as pessoas Maiores do que os valores morais Maiores do que a verdade Da justiça Porque Estes bens Tem que estar a serviço Daquilo que efetivamente vale E se agirmos assim Em nossa vida e durante esta semana O resultado é que tendo Poucos ou muitos bens à disposição Nós poderemos ser felizes Caminharemos para a realização É palavra de vida eterna O que é 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 o que